Música Música E que lhe brilhante espoir, limine ton cœur. Pense à Cristo, assommer ça. Jésus, ton sauveur, Jésus, ton sauveur, Seu adoui, ton guide. À lui se confie ton sort, il agit. Pense à Cristo, assommer ça. 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 Amém. 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Amém. 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 A��anho- möchte minha filhão Toma milha e oquecel A rivals comecei Toma milha e os suí melts com seus soldados Toma milha e os suí Toma milha e os suí Toma milha e os suí Amém. 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 Mas Jesus não aprendeu. Ele aprendeu a ver o mundo. Aleluia! Seu diabete vai terminar! Seu diabete vai terminar!